Alô minha galera do YouTube, tudo certinho aí? Beleza? Então estamos aqui mais uma vez para conferir o seu astral da semana. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de mandar o seu joinha, o seu like, né? De clicar no sininho e também não se esqueça que você pode comprar no meu site jombidu.com.br, clicando na loja, Previsões 2018, o meu mais completo trabalho sobre previsões para 2018, porque além de tudo aquilo que os astros prometem para o seu signo no ano, tem o horóscopo mensal super completo, horóscopo chinês, numerologia, tarô, horóscopo dos orixás, enfim, tudo completinho para você por apenas R$ 12,99, tá? Bom, lua crescente no céu até quinta-feira, dia 1º de março, quando começa a lua cheia. Lembrando que este mês teremos a lua azul, é, em janeiro tivemos, agora ela volta, a segunda lua cheia no mesmo mês. A lua crescente favorece quem procura emprego e também limpeza de pele. Já a lua cheia ativa os hormônios e as nossas reações e é bem legal para compras e vendas em geral. Agora, confira aí o seu horóscopo. Arias, boa hora para expor as suas opiniões, as suas ideias no trabalho, mas evite a sobrecarga de funções, hein? Preste mais atenção nas finanças. No amor, se está só, pode se envolver em um romance secreto. E para apostar, R$ 5,33 e R$ 43,00. Olha, touro, na profissão, novas ideias podem solucionar problemas. Bom momento para fazer acordo. E no amor, seu charme estará aflorado, por isso, invista na conquista. A sorte 1, 20 e 34. Gêmeos, boa hora gêmeos para reformas em casa. Uma pessoa importante pode te ajudar em projetos. E no amor, familiares vão contribuir e grandes emoções são esperadas na conquista, hein? Para apostar, R$ 4,25 e R$ 36,00. Câncer, funções de trabalho serão facilmente coordenadas, viu, câncer? Mantenha-se perto de pessoas com boas energias, né? No amor, você procura segurança, mas não coloque muita expectativa no outro, hein? E para apostar, R$ 2,16 e R$ 28,00. Olha, Leão, cuidado no envolvimento com fofocas no trabalho, tá? A boa comunicação vai te ajudar a se destacar. No amor, sedução em alta e invista no romantismo com seu par. Para apostar, R$ 12,28 e R$ 51,00. Virgem, boa hora virgem para firmar contrato e sociedade. Vai encontrar ótimas soluções para problemas profissionais. No amor, pode enfrentar alguns momentos tensos com a pessoa amada, mas com jogo de cintura, eles serão superados. Os números para você apostar, R$ 1,20 e R$ 47,00. Libra, novas ideias serão bem-vindas no trabalho, Libra. Vai conseguir controlar melhor os seus gastos. E no amor, na vida 2, mantém o diálogo e ignore as fofocas, tá? Para apostar, R$ 3,19 e R$ 21,00. Escorpião, sua criatividade trará grandes conquistas na profissão, hein, Escorpião? Novidades prometem beneficiar o seu trabalho. E no amor, se você está só, invista no romance que tem tudo para surgir. Para apostar, eu indico R$ 13,38 e R$ 50,00. Olha, Sagitário, demonstre seu empenho no trabalho, porque seus chefes estarão observando. Procure guardar um pouquinho mais da grana que recebe, hein? No amor, invista em atividades fora da rotina para reacender a chama da relação. E para apostar, R$ 7,24 e R$ 32,00. Agora é você, hein, Capricórnio? Olha aí, boa semana para buscar melhorias no serviço, já que as reuniões estão protegidas. Na vida amorosa, uma pessoa poderosa pode despertar o seu interesse, valeu? Para apostar, R$ 2,00, R$ 32,00 e R$ 44,00. E agora você, Aquário, priorize suas tarefas no trabalho para que não se sobrecarregue. Crescimento e boa sorte estão chegando, hein? No amor, uma pessoa de outra cidade pode mexer com o seu coração. Os números R$ 35,00, R$ 45,00 e R$ 59,00. E finalmente, Peixes, sua energia e criatividade estarão a todo vapor e uma renda extra pode pintar. No amor, seu jogo de sedução é poderoso, mas evite discutir por coisas banais, por coisas pequenas. Valeu, Peixes! Para apostar, R$ 15,00, R$ 17,00 e R$ 47,00. Valeu, valeu, pessoal do YouTube, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de mandar o seu joinha para mim, tá? Fico muito feliz. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte! Tchau, tchau, tchau!